Frei Damião, meu bom Frei Damião O seu perdão numa profissão faz um bom cristão Frei Damião, meu bom Frei Damião Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua benção Pé que pisa a terra, sem caminhos erra Este mesmo pé, esta mesma gente está nas missões Quer saber do inverno, quer fugir do inferno Quem tem devoção com o Frei Damião não tem provação Frei Damião, meu bom Frei Damião O seu perdão numa profissão faz um bom cristão Frei Damião, meu bom Frei Damião Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua benção Eu sou nordestino, eu estou pedindo a sua benção Frei Damião Frei Damião Frei Damião Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti